Ele é definido em uma palavra pelo público. Sensacional, maravilhoso, excelente ideia. A quinta edição do Festival do Bacalhau acontece aqui no Mercado Municipal do Rio de Janeiro, em Benfica, na Zona Norte do Rio, e vai até o próximo dia 19. A gastronomia do CADEG é uma gastronomia portuguesa. Assim como a gastronomia do Rio de Janeiro, ela é a gastronomia portuguesa. E o CADEG, por ter no início da formação de muitos portugueses, então a gastronomia principal do CADEG é o bacalhau. Restaurantes e demais estabelecimentos comercializam produtos com o tema bacalhau. O objetivo é criar produtos para todos os gostos e bolsos. Consiste na confecção de pratos exclusivos e especiais somente no período do festival. Então os estabelecimentos comerciais, os restaurantes, eles preparam novidades para serem servidas somente no período do festival. E alguns com pratos, algumas combinações com vinhos, alguns combos e alguns estabelecimentos que não são do ramo de gastronomia, que também participam oferecendo promoções especiais. E não falta espaço para receitas especiais. Essa é a nossa versão de um prato português que chama bacalhau alagareiro. A gente trouxe uma versão nossa que a gente faz uma vaporização com óleo de coco, que é o nosso diferencial nesse prato, e a partir daí a gente tenta trabalhar respeitando o conceito do prato português, mas também dando o nosso toque da casa, que é essa essência com óleo de coco, essa vaporização. E isso vai no cozimento do bacalhau e dos legumes também. E aí a gente, para acompanhar um arroz de castanha com damasco, que também leva um pouquinho dessa essência de óleo de coco, e isso acaba harmonizando perfeitamente com o vinho, que é o vinho português, que é o Rota de Cabral, e essa é a perfeita harmonização agora para o Festival do Bacalhau. E a nossa equipe não podia sair daqui sem provar o anfitrião do festival, o famoso bacalhau. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.